Olá, minhas amigas e meus amigos. A campanha eleitoral deste ano está chegando na reta final. Dia 2 de outubro, neste domingo, vai ser o dia de você depositar na UNA todas as suas esperanças, todos os seus sonhos para a sua realização. Quero agradecer de forma especial a toda a minha equipe, todos aqueles que trabalharam, que labutaram carregando a nossa bandeira, levando a nossa mensagem forte e positiva para todos os rincões da nossa BH. É importante você mostrar que quer uma BH melhor, mais segura e mais cidadã. Por isso, no dia 2 de outubro, neste domingo, conto com você, com o seu voto e de sua família, para Denilson Martins, 70500, e para o nosso prefeito, Luiz Tibé, número 70. Dia 2 de outubro, conto com você! 70500!